Hoje, pela manhã, nós demos cumprimento ao mandado de busca, na residência do investigado, e no interior de um cofre foram localizadas quatro armas de fogo. Delegado, essas armas, elas eram registradas, não eram registradas? Qual que é a situação dessas armas? Porque ele chegou, inclusive, a contar que era policial federal, depois se descobriu que isso era mentira. Qual que era a situação dessas armas, doutor? Não, essas armas não têm registro, pelo menos o que nós conseguimos checar até o momento, elas não são registradas, e o investigado não é policial federal, não. Delegado, outro detalhe, quando vocês chegaram, as equipes chegaram lá no apartamento, quem estava lá, esse homem estava lá ou não? Não, no apartamento, só encontrava somente a filha dele e a sogra. E esse cofre estava onde, doutor? Dentro do guarda-roupa dele. Delegado, agora, quem está em casa naturalmente quer saber, né, como é que andam as investigações nesse caso. A gente sabe que a polícia foi até esse apartamento, até por uma questão de segurança, ali dos moradores também, que já haviam reclamado com relação ao comportamento desse homem. Como que andam, doutor, as investigações com relação a esse caso de injúria racial? Olha, a questão da injúria racial e da ameaça, eu já estava convicto para o indiciamento dele, né? A questão que ainda a gente esperava um pouco era sobre a posse irregular da arma de fogo. Que ele mesmo, no vídeo, fala que ia colocar a arma na cintura e descer até a portaria para resolver o problema. Durante as investigações, a gente recebeu também fotos onde ele aparecia ao lado de um rapaz que portava arma de fogo. E decidimos representar o Poder Judiciário pela busca e apreensão, para checar se realmente havia arma no local, até para a tranquilidade maior dos moradores e funcionários do prédio. E hoje de manhã foi dado cumprimento. Delegado, e nesse caso agora, a polícia pode pedir a prisão desse homem também por causa dessa situação encontrada no apartamento dele? É, a somatória das penas seria possível, né? Se eu tivesse só a injúria racial e a ameaça, não seria possível, porque o máximo da pena não alcançava o requisito. Agora, demonstrada a posse irregular, seria possível. Mas aí, não sei se seria interessante pedir ou não. Teria que analisar com calma. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação, né? Muito obrigado de coração pela sua participação. Parabéns ao trabalho do senhor e de toda a sua equipe, por esse trabalho excelente aí, trazendo paz para os moradores desse prédio. Tá bom, doutor? Obrigado. Eu que agradeço, queria só aproveitar a oportunidade para agradecer a Polícia Civil do Mato Grosso, que nos deu apoio no cumprimento de busca lá na fazenda do investigado na cidade de Cocalinho, em Mato Grosso.